A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Carnaval 2022 no Piauí. Total de mortes diminuiu, mas algumas infrações que são recorrentes representam uma preocupação para as autoridades. A Operação Carnaval 2022 aconteceu entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março. As equipes da PRF concentraram as fiscalizações na região norte do estado, pelo histórico de maior movimentação. De acordo com a PRF, foram registrados 11 acidentes graves, 33 pessoas feridas e duas mortes. 3.088 veículos foram fiscalizados. 225 motociclistas foram autuados pela falta do capacete. 121 veículos foram flagrados com passageiros sem cinto de segurança. Ultrapassagens em locais proibidos aconteceram 172 vezes. 33 pessoas foram presas e 172 veículos foram fotografados por radar, principalmente por excesso de velocidade. Em relação ao mesmo período do ano passado, os óbitos nas rodovias federais que cortam o Piauí reduziram pela metade. De quatro para dois. Essa redução não implica numa satisfação plena da nossa ação, porque a intenção é que não aconteçam os acidentes, principalmente com óbitos e feridos graves. Mas isso nos motiva, a redução nos motiva a nos empenhar ainda mais para que esses óbitos não ocorram nas nossas rodovias. Com a suspensão das tradicionais festas carnavalescas por conta dos decretos voltados para a pandemia, as fiscalizações ficaram mais dispersas. A gente acredita que essa redução, não havendo a festa, houve uma movimentação menor de motoristas. No entanto, alguns locais onde a gente não tinha uma movimentação, a gente passou a ter essa movimentação, talvez até por distribuir melhor o lazer, vamos dizer assim, a pessoa não vai para a festa, mas vai para a casa de um parente, de alguma coisa. A gente observou que foi mais esparso, mais esparso ali a movimentação. Isso daí ajudou a evitar e reduzir alguns acidentes, mas a intensificação da fiscalização ainda foi o maior instrumento para essa redução. Um trabalho de conscientização de condutores deve continuar acontecendo. A colaboração da imprensa, dos meios de comunicação é de suma importância. Os senhores são formadores de opinião e são uma ferramenta importantíssima para que a sociedade entenda a dinâmica das nossas ações e assim, de forma voluntária e consciente, respeite as leis de trânsito e, por consequência, tenhamos um trânsito mais seguro nas nossas rodovias. A PRF tem procurado otimizar o seu trabalho através das estatísticas e esses dados são muito importantes para que nós reflitamos a respeito das nossas ações e nos esforcemos ainda mais para prestar um serviço de qualidade à população, para que ela tenha o seu direito de ir e vir com segurança assegurada. Olha, aí tem várias questões que devem ser levadas em conta com relação a esses dados. Primeiro que não houve o fluxo que ocorre todos os anos quando se tem festa de carnaval. Por exemplo, do sul, começando ali do Médio Parnaíba, Água Branca, aí você vai para Floriano, tem São Raimundo Donato, aí você vai para o norte tem o litoral, tem cidades maiores como Piripiri, não teve. Então, obviamente, isso diminuiu a possibilidade de mais acidentes. A fiscalização foi mais intensa também, foi feito um trabalho mais intenso, então o número de mortes diminuiu. Mais um detalhe que a nossa reportagem trouxe foi o aumento de problemas recorrentes. Que problemas recorrentes são esses? Aqueles que nós falamos aqui no Dia News, antes do Carnaval. São problemas como velocidade acima do que é permitido, motorista dirigindo após consumir bebida alcoólica, ultrapassagem. Nós tivemos aquele caso de Campo Maior, aquela, se eu não me engano, uma D20, que bateu no ônibus, por quê? Porque tinha uma fila de carro, você tentou passar do lado ali, no, como é que chama, na pissarra ali, e bateu no ônibus. Então são esses problemas. E tudo se resume a uma única questão. Ó, ser humano, quem está ao volante. É só isso. Então, vamos lá.